Deus te usa Mas Deus falou tem vez que você não quer entregar Tu quer ouvir Deus falar Eu não conheço a tua casa Mas Deus falou assim pra mim Diga pra ele Eu entro na casa dele hoje Deus falou assim pra mim Hoje vive o momento Mas o momento já foi pior Eu lembro aí da sua E Deus falou assim Que no momento pior Podia se ter Agora é a hora de o Senhor falar Porque assim como o Senhor usa pra falar Eu quero que o Senhor use alguém pra falar comigo Deus falou assim pra mim Em todo momento passado É momento de aprendizado Eu não conheço a tua casa Ele não contou nada pra mim Mas Deus falou assim Tempo atrás passou a cura Mas que é o Senhor Como homem Deus falou assim Sabe a luta do diabo É pra derrubar tua casa Porque Deus falou Eu não tenho uma casa Pelo mundo do ministério Porque o ministério O ministério Ele tá certo A casa tem que estar certa E a estratégia do diabo Se for encontrando uma casa Eu vejo o diabo de coração Mas tentando acabar com a minha família Eu vejo Deus cortando o laço Eu vejo Deus cortando doença Tu me assai Tu me assai Eu vejo Deus Samantha Eu vejo Deus Porque Deus falou O que é dele é meu Porque o que eu entrei pra ele É tesouro meu na vida dele Deus está vendo assim Mas eu sou Deus que guardo Agora Que assim que Jesus chegou Eu corto um laço muito forte aqui hoje Porque Deus está vendo assim Para mim por essas dicas E essa é uma conferia muito grande Quando eu vejo uma conferia Que eu vejo nossa direção a tanta casa Deus está vendo assim para mim Eu vou cortar um laço de morte aqui nessa noite Porque Deus está usando Ele Para salvar vidas Mas eu também salvo através dele A casa dele Ele é louca Ele é louca muito vida Ass such Olha Eita Que assim que Jesus Cristo English Olha Tu me queria acordar pela madrugada, meu filho É Tu me queria acordar com o chão pela madrugada Isso estábulo Olha É A minha sorte e a sua beleza A minha sorte de здоров 살� Eita Meu Deus Eu adorei minha saca Olha meu Deus eu vejo Deus colocando a mão no rim ele mandou-me eu vejo Jesus Deus está falando assim para ele, diga para ele a adoração dele aqui hoje é o nome da alma é seu de Jesus aleluia 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 Passou de uma agenda por esses dias, e no meio dessa agenda, Deus falou assim para mim, há uma vida que vai ser curada do câncer, do dia saia, olha, Deus falou para mim, diga para ele, não começamos a ele mais para curar agora, Deus falou porque no meio do rosto, muito bem nas minhas gerações, Deus falou para curar, Deus falou para eu mostrar para ele a doença, para eu mostrar para ele o lugar, para ver o que as mãos dele nessa noite, e com a condição da cura, e a sírios do Senhor, para ele contigo no meio dos meus olhos, e a noite é mostrar, que colocá-los na tua mão, e através da tua mão, o fogo sairá, e a cura atender será, porque a sírios do Senhor, para ele mostrar um santo diferente de meu santo, e porque as mim de o Senhor, é o meu som que abraça a tua boca, ser o meu santo que abraça a tua terra, e o meu sangue da minha somente, é o seu na cura, é o do meu Deus, e o meu serão, 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 e o meu serão. Obrigado.